É isso aí minha galera, forte abraço aqui, final de jogo pela segunda divisão entre Força Jovem e Juventus E o jogo terminou empatado em 1x1 e a decisão agora é da marca da Cal É só você que possa curtir, comentar e compartilhar todas as nossas matérias Essa é a TV Esporte Pé da Branca, onde o desportista tem vez e voz E vamos para a marca da Cal, saber quem vai passar, Força Jovem ou Juventus Muito bem amigos, vamos começar as cobranças de pênaltis Começando pela equipe do Força Jovem Começando aqui com camisa 11, Marcelo, no gol está o goleirão miúdo Marcelo para a bola, atenção, bateu, é gol do Força Jovem Primeiro pênalti da equipe do Juventus, no gol Alexandre De Delo para a bola Por enquanto 1x0 para a equipe do Força Jovem Atenção, lá vai de Delo Defendo Alexandre Galenberg vai para a bola, para a equipe do Força Jovem Camisa 4, está 1x0 para o Força Jovem Pode fazer 2x0 agora, lá vai ele, bateu por cima do gol Renan para a bola, pode empatar o jogo, segundo pênalti da equipe do Juventus O gol está o goleiro Alexandre Vai ele com paradinha Gol Do Juventus 1x1 Terceira cobrança do Força Jovem Cristiano, atenção Correu, bateu, é gol Do Força Jovem Bem batido Terceiro pênalti da equipe do Juventus Buscando impacto, está 2x1 com o Força Jovem Cada um perdeu um Alexandre no centro do gol Caio para a bola Atenção, comparadinha Gol Da Juventus Lucas, camisa 10, quarto pênalti do Força Jovem A bola estava ali um pouquinho fora, segundo pênalti do Juventus Não está, lá vai ele E o gol Lucas Gol Do Força Jovem Rilson para a cobrança Do quarto pênalti da Juventus Pode empatar a Juventus Lá vai Rilson Alexandre preparado ali Rilson Gol Da Juventus Quinto pênalti da equipe do Força Jovem Léo, camisa 3 para a cobrança Toma muita distância Lá vai Léo Que batida Gol Do Força Jovem Obrigação de fazer o gol aí Miúdo contra Alexandre Se não fizer, acaba Lá vai Miúdo Lá vai ele concentrado Gol 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 Do Juventus Agora já nos alternados Marquinhos vai para a bola Ali a rede Precisando ali de um reparo Marquinhos na cobrança Para a equipe do Força Jovem Isso aí já os alternados Está 4 a 4 Marquinhos 18 Gol Do Força Jovem Romário Camisa 4 para a equipe do Juventus Está nas alternadas 5 a 4 Força Jovem Se perder Já era Ela vai Romário Camisa 4 Atenção Romário Acabou Força Jovem A próxima fase Do campeonato Para o Braquense Segunda Divisão Moção Próximo Moção Marquinhos Em Verão Obrigado.